Sabe como o mato tá pequeno, hein? Olha! Tá grande, o mato aqui tá grande! Olha se embora! Vou levantar a gaiola aqui! O mato aqui tá pra brincadeira não! Cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 Cad é o que eu tô à grana desse jeito desse modelo Ui olha aqui para para fechar Bora fechar o vídeo já um minuto e meio Valeu A saída agora Falta nada Bora